Carro Vendez, agora aqui na BR-101, no quilômetro 40, bem de fronte a Espovilha, afinal de contas, é o todo Catarina Caminhões, a maior revenda de caminhões e semi-novos do Brasil, que tem para você os melhores caminhões, com os menores preços e ofertas incríveis, Claudio, bom dia! Bom dia, Fábio! Sim, além dos 140 produtos que nós temos disponível no pátio para oferecer para os nossos clientes, essa semana a gente vai preparar algo diferente, algo especial, que são 5 produtos que vão ser apresentados pelos nossos vendedores, pela nossa equipe de vendas, com descontos especiais para pagamento à vista. Para você, cliente, que quer comprar e fazer um excelente negócio, é aqui no Catarina Caminhões. Fábio, é contigo! Muito bem! Então vem comigo, porque eu vou conversar com esse Fóton, olha só que coisa linda! É um Fóton Test Drive, para 1.800 quilos, o ano dele é 2015, este com apenas 60 mil quilômetros rodados, vale a pena você vir para cá, eu estou ao lado do Felipe, este Fóton está por 82 mil aqui no Catarina Caminhões. Não, não, 82 mil não! Esse lindo Fóton aqui, ano 2014 e 2015, ótimo caminhão, com 60 mil quilômetros rodados, capacidade para 1.800 quilos e outra, outra, calma, calma, que esse caminhão aqui é para quem tem categoria B! Meu chefe, não precisa contratar mais ninguém, o mesmo cara que vende, vai entregar! Eu estou fazendo esse caminhão hoje, hoje, de 82 mil por apenas 79 mil, entendeu Fábio? Só 79 mil! É para você vir para cá! Agora olha só a segunda oferta, vale a pena! Eu tenho para você, Steveco! É um 70116, o ano dele é 2011 e este Júnior está no Pátio por 75 mil, bom dia! Bom dia! 75 mil, mas para quem vir aqui na Catarina Caminhões essa semana, esse carro está por 67 mil! É uma 2011 para 4 toneladas, completa, ar, condicionado, direção, vidro, trava, um carro custo-benefício, único dono! Vale a pena você vir para cá? Por quanto mesmo? Por quanto? 67 mil, só vem aqui! Vale a pena, não dá para perder, vem para cá! Vem para o Catarina Caminhões! Agora olha só a terceira oferta, eu tenho para você este Ford Cargo! Este Ford Cargo é um 814, é uma câmera fria, de 4 metros e meio, o ano é 2000, Jagler, está uma boneca este caminhão! Bom dia, Fábio, é isso aí! Caminhão lindo, prontinho para trabalhar, câmera fria, ele está calçado de pneu, Vem aqui, o patrão vai me matar, mas eu vou dar 5 mil de desconto nesse caminhão, Fábio! 5 mil de desconto, de 75 por 70! É isso aí! Venda a Catarina Caminhões, que o negócio é garantido! Vem para cá, porque vale a pena! Agora olha esta outra super oferta! Este é para você este Vertis, é o Iveco Vertis, este é o 90V16, o ano é 2011, Ângelo, este aqui está no pátio por 80 mil! Que desconto você vai dar para o cliente do Carro Vendé? Caminhão inteiro, caminhão com baú de 6 metros e 20 pontos para trabalhar, ano bom para financiamento, pode vir 5 mil reais de desconto! 5 mil de desconto, de 80 por 75! Isso mesmo, pode vir pessoal! Vem para cá, você vai procurar ele, fala com o Ângelo, que vai fazer um grande negócio! Agora olha só este outro super caminhão que eu tenho aqui para você! É um Volkswagen, cabine suplementar 2009, Jean, está impecável este caminhão aqui, e no pátio ele está por 85 mil! Qual o desconto que você vai dar para o cliente do Carro Vendécio? É isso aí Fábio, de 85 mil vamos estar fazendo este caminhão por 80 mil! Um caminhão que está com 123 mil km, cabine suplementar para você economizar com outro transporte, leva o funcionário ali na cabine! É isso aí, o caminhão com ótimo desconto, bom ano e de procedência! 5 mil de desconto, não dá para você perder! Cláudio, os teus vendedores aqui, a tua equipe de vendas aqui, resolveu torrar o preço do pátio aqui! Pois é, ficaram tudo malucos, deram desconto, mas enfim, nós estamos preparando isso com muito carinho para os nossos clientes, sejam vindo de fora, passando na BR, sendo das cidades da nossa região, vem para cá! Nós estamos aqui esperando a equipe de vendas toda preparada para atender vocês! Se precisar de alguma coisinha a mais ainda, vem para cá que eu e com o meu sócio, estamos aqui com o café pronto, esperando para você e atender bem vocês! Quer um caminhão de qualidade? Quer um preço justo? Então vem para cá! Vem para o Catarina Caminhões, porque o Catarina Caminhões é a maior revenda de caminhões seminovos do Brasil e tem para você as melhores ofertas!